Se tu aguentares 40 meses, vê bem, 40 meses, sem comer, sem beber, sem gastar um testão, sem pagar água, nem luz, nem compras roupa, nem compras nada para a tua mulher, nem para os teus filhos, tu ao fim de 40 meses tens o carro pago. Não é muito? 40 meses passa no gestante. Meus caros vivam, bem-vindos a mais uma edição da televisão, esta com muito para comentar, vou tentar passar pelos assuntos um bocadinho pela rama, porque se vou aprofundar as coisas estamos aqui toda a noite. Isto são 20 e 52 do dia 16, segunda-feira, Portugal está a ganhar 5-0, começou agora a segunda parte à Bósnia, salvo erro, exatamente, e portanto, olhem, somos bons na alguma coisa, é na bola. Nós ficámos aqui no meu último vídeo e já lá vão 5 dias, salvo erro, 5 ou 6 dias desde que fiz a última, 6 dias, desde que fiz a última televisão, tenho feito alguns outros vídeos, mas não sobre os assuntos do momento. decidam se querem que este povo morra ou se o querem deixar sobreviver. Como dizia Golda Meir, Primeira-Ministra de Israel, se os palestinianos baixarem as armas teremos paz, se os israelitas baixarem as armas não teremos mais Israel. E é exatamente isso que está a acontecer e eu ainda há 6 dias não imaginava o que iria passar nos 6 dias seguintes. Entretanto, 3 vídeos sobre a atualidade, a atualidade, enfim, foram excertos da atualidade, foram 3 vídeos, ou seja, é só um, só que eu depois divido em 3, porque senão ficam vídeos muito grandes, tenho realmente alguns vídeos publicados depois disso e dizia Zita Zita Seabra, como sabem, era uma antiga comunista, crianças decapitadas, um bebê, não é um, são 40, na altura ainda não se sabia, mulheres decapitadas, famílias inteiras assassinadas, o horror absoluto vindo de Israel e ainda há quem inventa desculpas e justificações. Minha cara Zita Seabra é o que mais há. Nos últimos dias temos assistido a um verdadeiro circo a tentar desculpabilizar os assassinos, os terroristas, os genocidas de um povo que se chama Hamas. Como eu lhe digo, uma antiga comunista que depressa viu o erro em que acreditava. O comunismo é o regime mais genocida da história desde 1917, na Rússia e desde 1949 na China e depois em muitos outros países, sempre a fazer as neiras, sempre a matar gente, sempre a trazer pobreza e miséria ao povo. E por falar em pobreza e miséria, temos aqui dois incertos do orçamento, em que está tudo muito bem escrito, só faltam os números. É muito giro ver que faltam os números XX e Y, e depois eles dizem um aumento significativo desde... Não tem lá o número, tem que se preencher mais tarde, é brutal. Eles utilizam a desativação toda, dizem que é um orçamento magnífico, é um grande aumento, mas depois não dizem de quanto é. É para fazerem mais tarde e depois esqueceram se entregaram isto assim. É, de qualquer maneira, brutal. Só mesmo o Partido da Socialista seria capaz de tal coisa. Pelo menos uns trabalhadores da ONU mortos em bombardeamentos israelitas em Gaza, o que eu pergunto é o que é que eles estavam lá a cheirar, em Gaza. A conclusão deste jornalista, o esquerdoido, os israelitas são uns assassinos, vejam bem. Deviam aceitar ser banidos do mapa e sem repostar. Porventura, até agradeceram, olha, muito obrigado, querem acabar connosco, acabam connosco, agradeço. Porquê é que não se deixam liquidar pacificamente os israelitas? Que mau feitiço, que mau feitiço que eles têm. A ONU e o Gugu agradeciam. Este Gugu tem feito muita asneira ultimamente, uma coisa brutal. Mais um videozinho sobre a intervenção parlamentar comentada de Pedro Pinto. O líder parlamentar do Chegas esteve muito bem nas últimas intervenções na Assembleia da República, para verem na minha página do Facebook. Aqui está ela. E depois também um vídeo sobre a intervenção de Rita Matias, também comentada, que foi realmente outra pérola com que nos brindou na última semana. A inflação recua para os 3,6%, imaginem vocês, recuou. A inflação, vejam os tempos verbais e os verbos que eles utilizam. Trata-se de uma descida, vejam bem, recua e descida, de 0,1 pontos percentuais face ao valor verificado o mês passado. Ora, muito bem, quer isto dizer que, meus caros, quem ler e for descuidado, e não perceber nada de matemática ou de finanças, ou sequer o que quer dizer inflação, pensará que os preços estão a baixar. Nada mais errado. Grande descida para já de 0,1%. Foi uma grande descida que diz a comunicação social. E não quer dizer que os preços desceram, quer dizer apenas que os preços subiram apenas 3,6%, enquanto que em agosto, mês anterior, tinham subido 3,7%. Ou seja, sobem sempre, sobem sempre, baixou 0,1% na subida. Portanto, relativamente ao ano anterior, significa que em dois anos os preços subiram em média 3,6% mais 10%, porque no ano anterior já tinham subido 10%, o que por faz 13,96%. Não se esqueçam que é 3,6% sobre os 10% que já tinham subido. Bom, mas tanto o número como o outro são completamente falsos, meus caros. A vida, o que nos interessa, os produtos principais subiram muito mais do que isso, muito mais do que 20%, muito mais do que 30%. Toda a gente que vai fazer compras ao supermercado, que entra numa loja comercial, percebe que as coisas aumentaram mais do que 30%, 40%. Bom, e há produtos alimentares que subiram mais do que o dobro, ou seja, mais do que 100%. Inacreditável, como é que o INE socialista nos continua a tentar enganar com estes números pequeninos, 3,6%, 10%, porque bem sabem que os portugueses não gostam muito de números. A não ser no futebol, já estamos a dar 5-0, no futebol gostamos de números, mas na vida real e nas finanças não queremos saber disso para nada. Podemos ser enganados que não há problema nenhum. Podem dizer nas lojas que há um saldo de 30% e depois fazerem só de 5 ou de 6, que os portugueses não fazem contas. E isso é que é muito mal e o Governo sabe muito bem disso e por isso faz estas judiarias todas e manda-as fazer e nada lhe acontece. Nada lhe acontece. 25 de novembro, grande manifestação à porta do Parlamento. 25 de novembro sempre e comunismo nunca mais. Um grande anúncio do nosso Presidente André Ventura. Dê-me só um segundinho para eu verificar aqui se as configurações estão corretas, porque eu não sei se o áudio está correto. Está sim, senhora. Podemos continuar? E temos aqui uma coisa. Epá, desculpem, eu não consigo chamar este em vida um senhor. Primeiro porque não sei se é. E depois porque ele é apenas um fanático esquerdoido, que foi um Ministro da Educação em Portugal. Imaginem, este tipo faltou ao respeito à deputada Rita Matias, interrompeu-a três vezes, eu inclusivamente fiz um vídeo a comentar este episódio. Uma coisa desgraçada. Felizmente a nossa deputada, embora jovem, esteve à altura e pôs este desgraçado, este ex-Ministro, sem educação nenhuma, no seu devido lugar. Uma vergonha. Jorge Galvez, mais um dos nossos heróis, dos nossos doze deputados, que todos os dias ali enfrentam as forças do ódio, da disseminação do ódio, são insultados, da última vez que abandonaram o Parlamento foram insultados, ouviram coisas do género, ainda bem que se vão embora e não voltem mais, isto está muito melhor sem vocês, pois está, pois está. Para a corrupção e para o compadrio, o Parlamento e Portugal estaria muito melhor sem Chega, só que o problema é que a corrupção e o compadrio têm que terminar de vez. Há muitos e muitos anos que tomaram conta deste país, é hora de acabar, é hora de dizer chega ao compadrio e à corrupção, meus caros, vai-vos correr mal, a muitos de vocês vai-vos correr bastante mal. Jorge Galvez e a voz do Chega no Parlamento, quer eles queiram, quer não. E cá está o episódio em que Rita Matias é interrompida três vezes por aquele indivíduo ou indivídua, eu não sei, não quero ofendê-lo, sei que era lá dessas coisas, mas não quero saber disso para nada. E portanto, um fanático ou uma fanática, não sei como é que é dizer, esquerdoido ou esquerdoida, será sempre uma ou um fanática ou fanático esquerdoido. É só o que eu posso dizer. Meus caros, a TV Socialista dos Irmãos Costa, SIC, Socialismo dos Irmãos Costa, chama o Tavares do Livro, eu sei que vocês não sabem o que é o Tavares e muito menos sabem o que é o Livro, mas olha, eu também só os vejo na televisão, não os ouço, não os ouço que eu não sou masoquista, eu vejo-os porque não tenho outra alternativa, agarro no comando, faço um zapping, está aqui a minha gata, aqui de lado, não sei se vocês já viram, diz adeus às pessoas, como estou só a meio ecrã, eu já põe aqui no ecrã para vocês verem a minha gatinha, coitadinha, que ela quer entrar ao vivo e não consegue. Cá está ela, mal educada, é tão mal educada como o Ministro da Educação, nem um nem outro nunca tiveram educação. E a TV Súcia dos Irmãos Costa, para comentar, chamaram aquela coisa que ninguém sabe quem é, de um partido que ainda menos sabe quem seja. Tem 1,4% esse partido nas sondagens agora, e antes ainda teve menos, e 600 votos na Madeira, ok? E vem este, não posso dizer a nome, vem este tipo, não posso realmente caracterizá-lo, porque se não cortam o meu vídeo, eu tenho que pôr um pico aí embaixo, vem este tipo, mandar postas de pescada para as TVs, ninguém quer saber dele para nada, e os jornalecos, coitaditos, os jornalistas, continuam convidá-lo como se ele fosse alguma coisa que valesse a pena ser ouvida. A Câmara de Lisboa, entretanto, do Charles Coins, Carlos Moedas, eu gosto mais do nome, Coins, gastou apenas, gastou mais de 33 milhões, apenas, porque era para, digo bem, porque era para gastar mais ainda, 33 milhões, coisa pouca, com a Jornada Mundial da Juventude. Quanto é que nós ganhámos, não se sabe, íamos ganhar centenas de milhões, 300 milhões, como em Espanha, ou 200 milhões no mínimo, ou talvez, bom, se corresse mal, 150 milhões, a verdade é que eu acho que não ganhámos foi milhão nenhum, mas pagámos, isso sim, 33 milhões de euros com a Jornada Mundial da Juventude. Graças a Deus o escândalo e o alarme mediático serviram, serviram, meus caros, para alguma coisa ainda, que foi para nos poupar 60 milhões. Recordam-se que a Câmara queria gastar mais de 60 milhões nisto. Granda Coins, como eu lhe chamo, nunca mais falou nos milhões que Portugal ia ganhar, e pelos últimos estudos que se viram, Portugal não ganhou rigorosamente nada, porque estes jovens ficaram todos em casa de famílias, ou de acolhimento, ou de amigos, ou de, enfim, correspondentes, e portanto não gastaram dinheiro em coisíssima nenhuma. Foi tudo uma treta, foi tudo uma mentira de Charles Coines. Mesmo assim, Charles Coines, apesar de muito apalhaçado, apesar de muito bonequito, apesar de um político zito de 15ª categoria, mesmo assim é preferível ao Medina sem R, como vamos ver a seguir, e que foi o seu antecessor. A propósito, como é que ficou aquela coisa de ele enviar as listas dos organizadores das manifestações anti-Rússia para a Rússia? Como é que ficou isso? Eu respondo, não ficou em lado nenhum, porque tudo isso para. Enquanto esta gente do PS tiver poder, nada avança. Podia fazer uma analogia com o futebol. Não vou fazer porque depois cai-me tudo em cima, as pessoas ligam muito mais a importância ao futebol, e nomeadamente no Norte, do que ligam à política em todo o país. Mas já no Norte também, um dirigente que o dia que cai em desgraça, no dia seguinte está preso, e eu não vou dizer qual é, e acho que ninguém vai descobrir quem é. Numa coisa, Charles Coines não mentiu, realmente, alguém ganhou milhões, meus caros. Não foi Portugal, não foi a Câmara, talvez fosse a Igreja, mas foram de certeza os fornecedores da JTMJ. Porquê que foi a Igreja? Porque ao invés de pagar este evento, como pagou em Espanha e em todos os outros sítios, aqui não pagou, alguém pagou por ela. Por isso, nesse sentido, a Igreja meteu ao bolso, ou pelo menos deixou de gastar, muitos milhões de euros. Ganhou a Igreja e ganhou quem forneceu material para a JTMJ. Não se esqueçam que o palco já foi desmontado. Aquele palco que servia para milhares de coisas por ano, já foi desmontado, porque nunca mais servirá para coisíssima nenhuma. Está aqui um bispo, este é o novo bispo, com certeza que será o novo bispo, a seguir a este que agora ficou cardeal, como agradecimento daquela grande organização, paga pelos lisboetas e, ao fim e ao cabo, paga por todos nós, exceto pela Igreja. Aqui temos nós um vídeo que vale a pena ver. Vejam lá vocês, se conhecem aqui, ou descortinam aqui, alguma mulher. Deixem-me parar aqui um bocadinho só para vos dizer que isto não é na Palestina, e não é nenhum país muçulmano, isto é, deixa-me aqui tirar a gata porque não me deixa ver o Ecrã do lado esquerdo, isto é, numa cidade europeia que se chama, que se chama, eu sabia o nome, penso que é, é Lisboa, é Lisboa, chama-se Lisboa. Só para aumentar um bocadinho o vídeo, e agora vou... Não sei se estão de acordo com o comentador que está a comentar este vídeo, eu nada tenho contra. Se algum de vocês conseguir traduzir, agradecia, pois ponho aqui uma legendazinha ao fim. Para aqueles que só agora entraram em contato com a televisão, isto não é na Palestina, não é nenhum repórter da televisão dos Irmãos Costa, nada disso, isto é, em Lisboa. Foi um vídeo que eu acho que vale a pena ser visto. Centenas e centenas de muçulmanos nas ruas de Lisboa, em fila, não sei para quê, talvez para alguma loja de cidadão, para tirarem documentos, mas eu acho que era melhor irem para outro lado, porque noutros sítios conseguem os documentos falsos, muito mais rapidamente do que documentos verdadeiros. Bom, mas mesmo sendo verdadeiros, espero que sejam, foram centenas e centenas de muçulmanos, não se viu uma mulherzinha, só homens. Esta gente está toda à espera de documentos que necessitam, eu espero que parem para o resto da Europa. O assunto seguinte tem a ver com o IUC, não é? Que é aquilo que neste momento põe os portugueses à beira de um ataque de nervos. Trata-se de um aumento exponencial do selo do carro, o IUC, o imposto sobre a circulação, não é? Imposto obrigatório de circulação. E acontece que vai subir de carros, como vamos ver à frente, carros que pagavam vinte e poucos euros, vão acabar por pagar cento e cento e cento e cinquenta e tal. Claro que não é no próximo ano, porque isto só vai subir de vinte e cinco a vinte e cinco euros, segundo portaria de governo, mas ao fim de quatro, quatro anos, meus caros, ou cinco, já teremos aquilo com cento e sessenta euros, ou seja, vale mais o imposto do que o carro. Eu digo, paga Zé, tens um chaço velho porque queres. Tu só tens um carro inferior a dois mil e sete porque queres. Se tu não quisesses, comprava já um Tesla, um elétrico novo, e poupavas cento e cento e cento euros por ano. Por isso, ó Zé, não sejas burro, poupa cento e cento e cento euros e compra já um Tesla. Agora há uns baratinhos, há quarenta mil euros. O que é que é isso para um ordenado de um português médio que ganha mil e trezentos e traz para casa novecentos e noventa? O que é que é isso? Isto não é nada. Ah, pá, um carro de quarenta mil euros, se tu aguentares quarenta meses, vê bem, quarenta meses, sem comer, sem beber, sem gastar um testão, sem pagar água, nem luz, nem compras roupa, nem compras nada para a tua mulher, nem para os teus filhos, tu ao fim de quarenta meses tens o carro pago. Não é muito, quarenta meses passam-nos tanto.